Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Já é segunda-feira, dia oficial de Falar da Vida Alheia Com babados e boatos, boa tarde amiga Mari Boa tarde amiga Tati, tudo bem? Tudo ótimo, a gente teve um feriado aí que não impactou em nada Porque nós nos vimos na quinta-feira Nós trabalhamos juntas na sexta-feira Mas parece que de uma segunda a outra fica longe, né? Um tempão, né? Eu ia te falar isso, mas exatamente por falar da vida dos outros Porque assim, eu só chego aqui na segunda Então eu vou contar tudo o que aconteceu na semana passada Eu quero mais dias, por favor É mais horas Isso, vamos criar um babados e boatos Segunda versão lá pra quarta-feira Isso, eu acho Nem que eu passe rapidinho assim Oi amiga Tati, entendeu? Só pra contar um pouquinho Nossa, hoje é segunda Então, é muito tempo Acho que a gente ia colocar aí no meio Lá pra quarta, quinta-feira Mais um dia de babados Sim, eu acho Eu vou levar isso pro chefe Ai, ô chefe, ajuda a gente E o pessoal de casa também Porque o pessoal de casa gosta que a gente fala da vida dos outros Da vida dos outros, da vida dos famosos E eu tô sabendo que a lista tá grande Tá grande Quero começar Vamos Quero começar novamente Porque semana passada eu trouxe Cristiano Ronaldo Falando daquela polêmica Que ele agrediu uma criança Um jovem com autismo E hoje eu trago novamente as coisas pra ele Eu acho que ele precisa rezar mais Bezer Bezer Batizar Rezar Mas essa Tati É uma perca Na verdade muito dolorosa A esposa dele estava grávida Se o pessoal da produção puder colocar as fotinhas A esposa dele, Georgina Rodrigues Estava grávida de um casal de gêmeos E perdeu um dos filhos no parto No caso, um menino Na hora do parto Isso, na hora do parto Ele veio a falecer Então assim Puxa, que dor Eles ficaram muito, muito tristes Óbvio Mas eles lembraram também Tem uma menina aí, né? Tem a vida da menina Que graças a Deus está tudo bem Então eles precisam ter força Pra passar isso pra criança Porque a gente sabe que criança sente Com certeza Então o Cristiano já era pai A família é grande, né? É, ele já é pai de quatro filhos E agora com... Seriam seis, né? Com um casal de gêmeos Mas aí então só ficou a menina Ainda não foi divulgado as causas da morte Mas toda gravidez tem uma... Tem uma complicação não Tem seus cuidados, né? De gêmeos em dobro Em dobro Mas é... Com pesar aí a gente deseja força pro casal Com certeza De próximo A gente vai trocando essa maré baixa E vamos elevar o astral Vamos e vamos falar de carnaval, né? Falamos de carnaval na quinta-feira Com o hashtag BBT Falamos E hoje eu trouxe carnaval Ainda mais pra falar de Sabrina Sato Maravilhosa Que desfilou em duas escolas de samba Com um intervalo aí de três horas, amiga Ela desfilou na Gaviões da Fiel No mesmo dia? No mesmo dia Na mesma madrugada, na verdade, né? Mentira! Ela desfilou em São Paulo Na Gaviões da Fiel E tinha um intervalo aí de três horas Pra chegar até o Rio de Janeiro E desfilar pela Unidos de Vila Isabel Nossa, foi o tempo da ponte aérea Não, sim Vai trocando no avião, né? Entrou ali, vai trocando Come, toma uma água E já desce pro segundo round A maquiagem é a mesma Não tem como inventar muita moda Ah, mas eu acho que tem, né? Porque ela tem os maquiadores É, vai no caminho arrumando E isso, cada fantasia exige a sua maquiagem, né? O seu preparo Pois é Eu acho que no caminho vai arrumando E você falou de fantasia O bom é que não é muita coisa que precisa pôr, né? Aí rapidinho já preenche ali Já tampa o que tem que tampar Já cobra o que tem que cobrir Tá pronta Pois é, amiga Mas olha ali, que fôlego, hein? Ô amiga Duas escolas de samba Duas? Meu Deus do céu Haja força nas pernas Mas agora... É Mas só te interrompendo A produção tá muito acelerada Volta aqui que eu tenho um comentário pra fazer Nem... Já queimou a largada do outro Que eu queria falar Que você trouxe Sabrina Sato Mas eu acho que a busa do Carnaval 2022 foi... Paola Oliveira Meu Deus do céu Uma das, né? Sabrina foi Mas tá bom, outro dia a gente fala mais sobre ela Não, gente Mas pelo amor de Deus 40 anos, você sabe, né? Com aquele corpo Gente, quem me segue... E Juliana Paz Juliana Paz também tava maravilhosa Não, perfeita Quem me segue no Instagram Ou tem Instagram também Vê aí nas redes sociais Sabe que Paola Oliveira, assim, ó Não, foi uma humilhação Nossa Senhora Mas tá bom, outro dia a gente fala mais dela Tá vendo por que eu preciso de mais um dia? É Eu preciso de mais um dia Não dá tempo Mas vamos embora Na sequência Próximo é relacionamento Game over, né? Game over Off Isso mesmo Bianca, mais conhecida como Boca Rosa E Fred, que tinha um relacionamento Terminaram no último dia 23, se eu não me engano Semana passada 22 22, isso mesmo Sexta-feira Sexta-feira Quem divulgou essa notícia foi o Fred em suas redes sociais Já alertou que não houve traição Porque até um tempo atrás Eu até trouxe aqui na Casa Sua Tava rumores de que ele tinha traído ela e tudo mais Ele fala que não teve traição E pede pra que o público, os fãs, as pessoas Respeitem essa decisão deles Eita Claro, né? Eles têm um filho que é o Cris Lindo, fofucho Então nunca vai perder aí esse vínculo Esse amor entre pai e mãe de família, né? Sim, com certeza Mas agora, pra finalizar Trouxe Jojo Toddynho Que passou o feriado lá no hospital Eita! Porque, lembrando que Jojo Toddynho Tá na dança dos famosos Você sabe, né? Não tô sabendo Mas agora que você falou Tô sabendo É, tá na dança dos famosos 2022 E no último dia 21 Que foi no feriado de Tiradentes Ela teve uma insuficiência Mas ficou tornozelo Não Uma insuficiência respiratória Do nada Ela disse que estava almoçando Tava na mesa, né? E começou umas dores E teve que ir direto pro hospital Foi medicada Não sabemos ainda o que é Mas já encontra-se em casa Já também colocou Já tá na companhia do maridão Sim, que cuidou dela o tempo todo, amiga Cuidou dela o tempo todo Olha, tem até uma foto Onde ele deita com ela no hospital E fica lá com ela o tempo todo Certo Mas por último Mas não menos importante Você disse que seria Jojo Toddynho Mas não É o último babado do A Casa é Sua de hoje Sou eu, Tati Simon, que trago Ai Eu sei Eu sei, já tô sabendo Você semeou essa pessoa fofoqueira E está colhendo hoje a fofoca E a fofoca do dia que nós temos aniversariante Claro Aqui no A Casa é Sua E o aniversariante é o nosso amigo PH PH que só dá as caras aqui na sexta-feira Conceição Pipoca Vai aparecer hoje Porque a gente fez homenagem pra ele Que o pessoal vê, né? Porque na verdade o PH está presente no A Casa é Sua Todos os dias Mas na sexta-feira ele dá as caras por aqui Vamos ver essa homenagem então, produção? Vai ficar assim igual um pastor? Ué? Você pode se gesticular, tá? Ah tá, beleza Então vai, vamos daqui 3, 2, 1 E o acesso é vitalício por lá Ai é que eu nunca fiz esse negócio Afinal, o dia primeiro foi o dia... Ah já me perdi tudo Tá, vamos... Deixa eu só ler O foi... Acabou? Acabou Deixa eu dar tchau Então peraí Tá Então tá O que que eu ia falar? Então tá bom, pega Bom fim de semana Ai como é que eu dou tchau nele? Você já tá me tocando já? Vai acabar seu programa Tem que ser simpático, né? É, tem Você precisa se escomoestar E o... Não tá sendo que você não é simpático Ó, essa aí é pra ficar registrada Tem que ser simpático A hora que falar de terror Deus está aqui neste momento Sua presença Aqui, eu tô presa também Tchau Beijo, amigo PH E chama pra comer bolo Porque hoje tem festa de aniversário em sua casa, viu? Tchau 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 Tchau